Pessoal, de manhã foi aquela briga com o Sérgio Moro, foi lá querer enganar os outros com aquele negócio, aquele pacote dele, licença pra matar. É a única coisa que ele pensa em fazer, armar o povo achando que isso dá segurança a povo. Vocês viram que eu tive que dizer umas verdades pra ele. Agora é aqui ó, com o tal do Paulo Guedes, eu já falei que não vou chamar ele de Tchutchuca senão ele vai embora. Mas que realmente, com os banqueiros ele dá moleza e com os pobres ele pega pesado, isso é verdade. Daqui a pouco eu vou tentar falar umas verdades pra ele também. Fora a reforma da Previdência que tira o direito dos trabalhadores. Grande abraço pessoal, sempre na luta, meus colegas da educação, greve geral hein, esqueça não, dia 15 e dia 14 de junho é a greve geral dos trabalhadores. Grande abraço.